Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, vamos lá falar de Gabi Martins que está junto com Jaque Mariano, casal Mamine, Jaque que vai apresentar aí a live que está acontecendo aí, daqui a pouco já vai acontecer essa live aí e Gabi está bem ansiosa e Jaque Mariano também, vamos acompanhar aí o vídeo? Eu estou com quem? Eu estou com a Jaque, vai apresentar a live junto com quem? Com a assistente dela, né? O Mariano Como é que é que o meu assistente vai fazer? E ó, fiquem ligadinhos nas redes sociais porque nós vamos precisar muito da ajuda de vocês para estar interagindo com a gente tenho certeza que vocês vão adorar. Durante todo esse arraiá, então vamos embora E aí pessoal, essa live vai bombar mesmo, hein? Vocês vão acompanhar? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo